Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado por me permitir, né, mais uma vez, compartilhar com você conteúdos de The Witcher 3 Wild Hunt aqui no nosso canal. Galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui pra fazer um teste sem corte de vídeo nenhum, nada, eu quero ver como é que tá esse negócio aí. Eu quero testar com vocês o farm, tá, das espadas de Kaer Morhen. É o melhor, né, até então, é o melhor farm de dinheiro infinito que você pode, podia, ou pode usar no jogo. Por que eu falo assim? Porque, galera, como você, quem viu o vídeo de ontem, né, eu comentei com vocês que eu tentei fazer na versão Next Gen no PlayStation 5 de tudo quanto é jeito e não funciona mais. Inclusive, no vídeo que eu coloquei, eu comentei assim, galera, isso foi corrigido, esquece e já era. Em seguida, bastante gente comentou, Kalil, tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando. Porém, no PlayStation 4, o que que eu fiz? Eu instalei, tá aqui, ó, a minha versão de PlayStation 4, eu tava jogando aqui, né, eu tô jogando agora aqui na versão Next Gen Complete Edition do PlayStation 5 com o meu save original, mas eu acabei de instalar de novo a versão de PlayStation 4, onde eu comecei a jogar, onde eu fiz os vídeos desses farms lá atrás, né, pra gente ver se realmente tá funcionando no PlayStation 4 e se só parou no PlayStation 5. Por gentileza, peço pra vocês que já deixem um like agora no início pra auxiliar o trabalho que a gente faz, isso ajuda muito, faz a diferença, tá? Verifique também a possibilidade de se tornar um membro ativo no canal, com um trocadinho pequenininho, valorzinho de um café por mês, você ajuda muito o Lil e ganha benefícios exclusivos dos membros aqui no canal. Aliás, beijo aos membros que já são ativos, tá? Compartilha o conteúdo e vamos lá. Pra quem não tá ligado, pra quem tá jogando The Witcher pela primeira vez, não viu o nosso vídeo antigo lá, esse farm, galera, ele consiste em quê? Em você vir aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, na região de Kaer Morhen, tá? Chegando aqui, vocês vão nesse ponto aqui, ó, exatamente aqui, você pode pegar uma viagem rápida pro Bastião, o Bastião, e aí você vem cavalgando até chegar nesse lugar. Nesse lugar você vai enfrentar umas arpias, tal, beleza? E aí você vai encontrar esse cadáver, esse esqueleto, essa ossada aqui. Basicamente, o farm é o quê? Pegar essa espada, dor na consciência, beleza? Mas não pegar a carta de desculpas, fazer um save, voltar, né, carregar esse mesmo save, e essa espada vai estar aqui de novo. Ou seja, você fica fazendo isso quantas vezes você quiser, pegando quantas espadas você quiser, e aí você vai vender essas espadas e ganha uma grana boa. Por isso é farm de dinheiro infinito. Vamos ver, eu tô na versão de Playstation 4, inclusive usando a versão mais atual 4.0, tá? Só que não, né, a Next Gen. Vamos lá, peguei. Peguei. Vim pra cá. Vou salvar o jogo. Deixa eu escolher qualquer salvamento antigo aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui. Esse aqui é lá de 2020, beleza, ó. Fiz o save, beleza? Agora eu vou carregar esse save. Cadê ele? Tá aqui? Ó, tá aqui, ó. É o mesmo save. Deixa eu baixar a minha câmera aqui. Mas vocês estão vendo ali, né? O horário, a data e o horário é a mesma coisa, ó. Vou carregar esse save. O farm funcionando me permite voltar naquela ossada e pegar de novo a espada, tá? Antes de fazer isso, ó, voltamos com o save. A ossada tá ali. Antes de fazer isso, deixa eu mostrar pra vocês que a espada tá aqui no meu inventário, ó. Doer na consciência. Eu tenho ela aqui, beleza? Vou lá. Tá funcionando. No Playstation 4 continua funcionando o farm eterno, maravilhoso da dor na consciência que é o farm de espadas dropando sem parar. Ah lá, peguei de novo, ó. Vamos lá, outra vez. Notem que agora, ó, eu tenho duas. Certo? Ó, tá aqui, ó, duas. Estão vendo? Vou lá fazer meu save. Vou usar sempre esse slot aqui. Salvou. Carregou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Carregou de novo. Voltei. Tá aqui de novo. Então, assim, galera, confirmado. No Playstation 4 provavelmente no Xbox One também vai tá funcionando. Agora, no Xbox Series e também no Playstation 5 Bom, no Xbox Series eu não sei, eu não tenho. Mas no Playstation 5 não tá funcionando mais. No PC eu não sei. Quem tem Xbox Series testa e comenta aqui, tá bom? Eu tô usando a versão 4.0. Hoje é dia 15 de dezembro de 2022, tá? Esse vídeo vai ser postado um dia depois, provavelmente. E aqui tá funcionando ainda. PS4. Agora, vamos lá. Vamos lá na versão de Playstation 5 Complete Edition Next Gen. Eu não vou fazer corte nenhum no vídeo, galera. Pra vocês verem que não teve edição, que não teve nada. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pô, bizarro, cara. Os caras terem corrigido isso na versão da nova geração, né? Ah, mano, é apaiçada. Mas o que dá pra fazer? Nós já vamos chegar lá. No final eu vou falar pra vocês o que dá pra fazer. Tava pensando nisso e é o que vai rolar. Ó, beleza. Vou aqui em carregar. Ó, tá lá o nosso save. Olha em horário. É aquele nosso save. Beleza? Vou carregar ele aqui. Ó, carregou o save. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, eu já tô com duas. Beleza? Tô com duas. Vamos lá. Apareceu. Peguei. Beleza? Peguei. Voltei pra cá. Salvar. Cadê? Aqui meus saves manuais são diferentes, né? Eu vou pegar um qualquer aqui. Salvei. Agora eu salvei na nova geração. Vou carregar esse mesmo save. Só faltava agora funcionar, quer ver? Caraca. Vamos lá. Não funciona. Viram? Não funciona. Então, comprovado que na versão antiga, na versão da antiga geração, mesmo você estando na 4.0, que é a atualização mais nova, vai funcionar. Beleza? Está no Playstation 5? Testa aí. No meu save, parou. Tá? No meu save, parou. Series S, Series X, não sei. Testem pra mim, por gentileza, e comentem nesse vídeo se funcionou ou se parou também. Provavelmente no Xbox One vai estar ok. PC, não sei. Também. Dá até pra eu testar aqui, mas depois eu testo e coloco nos comentários se PC está tudo ok. Mas Playstation 5, realmente, pelo menos no meu save, parou, galera. Parou. O que dá pra fazer pra burlar isso aí? Tá bom? O que eu acabei de fazer aqui, mano? Você vai... Se você tiver as duas versões, beleza? Deixa as duas instaladas. Vai na versão antiga, farma o quanto você quiser. Farma, 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 vende, vende, vende essa espada, vem aqui, farma, 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 depois vende, 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 vende essa espada de novo. Aí você faz um save, vem pra cá na nova geração e resgate esse save. Porque vocês viram, mesmo eu estando na nova geração, aquelas duas que eu peguei, estão aquelas três, né, que eu peguei, ó, estão aqui, ó, duas daquele, no Playstation 4 e uma que tava aqui no Playstation 5, três. Aí se eu ficasse lá no Playstation 4 farmando, farmando, galera, é infinito, é infinito. Vocês podem fazer isso quantas vezes vocês quiserem, tá? Vai no Playstation 4, farma, vende, tá lotado de grana, não precisa mais, faz o save, vem no Playstation 5, na versão, né, de Playstation 5, resgata esse save, continua a sua jogatina. Beleza? Então é isso, pessoal. Tá desmistificado. No meu caso, Playstation 5, parou. Testem aí e falem pra mim, tá bom? Beijo no coração, sucesso, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.